Nesta semana de esforço concentrado, o tema principal nas votações no plenário é a segurança pública. Mas o governo não perde de vista a reforma da Previdência e voltou a negociar com os líderes para ver a proposta aprovada até o final do ano. Agora de manhã tem uma reunião importante do presidente da Câmara com o presidente da República sobre esse assunto. A Mariana Pristit, que tem os detalhes. Bom dia, Mariana. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Essa reunião vai ser na residência oficial do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Já chegaram para essa reunião o ministro Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, e também o Antônio Bassaí, que é ministro-chefe da Secretaria de Governo. O presidente Michel Temer deve chegar a qualquer momento para tentarem chegar a um acordo do que é possível votar aqui na Câmara em termos de reforma da Previdência. Ontem pela manhã já houve uma reunião do presidente Michel Temer com o presidente Rodrigo Maia e também o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, deputado Carlos Marum, e também com o relator da Reforma da Previdência, Arthur Oliveira Maia. Eles saíram de lá já com um acordo do que pode ser votado no plenário da Câmara ainda esse ano. Vamos conferir na reportagem. Realidade política versus urgência econômica. Esse foi o pano de fundo da reunião no Palácio do Planalto nesta quarta-feira entre o presidente Michel Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para tratar da reforma da Previdência. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ressaltou a importância da aprovação da matéria para o ajuste das contas públicas. Rodrigo Maia e líderes do governo explicaram que ainda não há número de votos para aprovação da proposta. O presidente da Câmara sugeriu ao governo intensificar o diálogo com os parlamentares. Mais tarde, em entrevista coletiva, o relator reconheceu que a reforma será menor do que a aprovada na Comissão Especial. A realidade política é de imensa dificuldade para a aprovação da reforma como está hoje. Então, obviamente, nós estamos dispostos a flexibilizar no sentido de aprovar um texto que, pelo menos, garanta esses dois pontos. Acabe com os privilégios e garanta a idade mínima. Do perdido à metade. Do que está perdido à metade é um grande negócio. É melhor conseguirmos que a Previdência, ao invés de economizar, como prevíamos no começo, 800 milhões, economize 400 do que não economize nada. Toda vez que se manifesta sobre o assunto, Rodrigo Maia deixa claro que defende a necessidade de aprovar a reforma da Previdência. O governo não precisa convencer o presidente da Câmara a pautar a matéria. Precisa é convencer a sua base no Congresso a aprová-la. A PEC já está pronta para o plenário, pauta única, você vota isso em um dia. O problema não é o dia que a gente vai votar, é quando a gente tem as condições para aprovar. Porque nós não podemos ter responsabilidade de pautar de qualquer jeito para perder. Porque essa vai ser uma sinalização muito ruim para a sociedade brasileira, que nós não conseguimos acabar com essa transferência de renda que existe hoje, dos que ganham menos para os que ganham mais. O presidente Michel Temer já chegou na residência oficial do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, para discutir a reforma previdenciária possível de aprovação na Câmara ainda esse ano. Nós estamos com dois vice-líderes partidários justamente para tentar ver o que é possível, o que os deputados acham que dá para votar ainda em um assunto tão polêmico e já com o ano eleitoral se aproximando no ano que vem. Estamos com o deputado Hildo Rocha, que é vice-líder do PMDB, e o deputado Daniel Almeida é vice-líder do PCdoB. Vamos começar com o deputado Hildo Rocha, que é da base do governo. Deputado, o que o senhor avalia que é possível fazer em relação à reforma da Previdência? Bom dia. Bem, nós sabemos que as três previdências são deficitárias, todas têm grande déficit, isso não apenas dito pelo governo, mas pelo Tribunal de Contas da União, que editou recentemente um acordo, e o Tribunal de Contas da União é o órgão auxiliar desta Casa, não apenas desta Casa, mas também do Senado, e diz lá que é crescente o endividamento e é crescente o déficit das três previdências. Então, é necessário que seja feita a reforma das três previdências. Logicamente, é que mais dá déficit à União é a dos servidores públicos, onde nós vamos ter que trabalhar urgentemente, assim como também do regime geral, na questão da idade. Nós sabemos que hoje o brasileiro vive muito mais do que na década de 40. Então, há necessidade de se fazer um ajuste dentro do sistema previdenciário para que ele possa continuar a existir, para que os aposentados atuais possam receber regularmente os seus proventos, os seus vencimentos, como os pensionistas, assim como também aqueles que já estão pagando possam, no futuro, quando vier a se aposentar, receber aquilo que ele está contribuindo. Doutor Daniel Almeida, vice-líder do PCdoB, como é que a oposição pretende se comportar nessas votações? Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Hildo. Olha, a oposição vai manter o posicionamento que vem fazendo até aqui, sintonizado com a sociedade brasileira, identificando que não há razão para fazer a reforma da Previdência, especialmente no patamar e com o conteúdo que eles querem fazer. Não é verdade que haja esse déficit. A Constituição brasileira estabeleceu um orçamento da Seguridade Social, e esse orçamento é superavitário, tem dinheiro para cobrir a Previdência, a saúde, a assistência. O problema é que esse dinheiro está sendo utilizado para outras coisas, especialmente para alimentar a agiotagem financeira, com esses juros absurdos que o país tem, e o governo, ao invés de cobrar, baixar os juros, e cobrar a grandes devedores que não pagam a Previdência, aí sim é que está um grande rombo, tenta jogar a conta nas costas dos trabalhadores. O governo sabe que não tem votos para fazer essa reforma da Previdência, porque a reação da sociedade é muito forte, e sabe que é a única bandeira que ainda mantém algum grau de coesão no governo em torno de alguns setores da economia, especialmente do sistema financeiro, que mantém esse governo ilegítimo, esse governo atolado em corrupção, ali no Palácio do Planalto. Há menos de um ano da eleição, convenhamos, esse debate da reforma da Previdência não foi feito na eleição passada, e é um debate que pode ser feito. Quem quiser fazer a reforma da Previdência, se candidate à presidência da República, vá à sociedade, debata o tema, Se o povo brasileiro, na urna, achar que esse é um caminho, faz opção por esse caminho. Não é tempo e não há condições de fazer a reforma da Previdência. Agora, deputado, pelas negociações que estão sendo feitas desde ontem e antes, os dois pontos que ficariam numa reforma da Previdência, que a base do governo avalia como aprovável agora, seria a idade mínima e uma reforma, a unificação do regime da Previdência, juntando o serviço público e o INSS de um modo geral. Agora, o senhor acha que é em clima para votar pelo menos isso, sendo que a idade mínima não é uma coisa pequena, é de muita repercussão. O governo sabe que não tem votos para fazer nenhum tipo de reforma aqui. Fica insistindo nesse debate que é a única bandeira que ainda o identifica, como disse anteriormente, com alguns setores que mantêm esse governo. Não tem voto. Nós precisamos de fazer grandes reformas no nosso país, não na direção que esse governo está fazendo. O governo está fazendo um desmonte do país. Todas as mudanças que foram feitas, a emenda 95, privatizações que estão sendo feitas, olha o orçamento que ele mandou aqui para a Câmara, para o Congresso que está sendo discutido, é corte, corte, corte. Corte aonde? Corte nas políticas sociais. É corte nos investimentos na saúde e na educação, só para aquelas ações que demandam recursos para a população mais pobre. É só cortando para prejudicar os pobres no nosso país. Então, as grandes reformas precisam ser feitas. Inclusive, podemos fazer um debate sobre a Previdência, mas não com esse governo, não nessas condições políticas que o país está vivenciando, e não apenas a reforma da Previdência. Vamos fazer a reforma tributária, vamos fazer a reforma política, vamos fazer a reforma para diminuir os juros neste país, para diminuir o papel do sistema financeiro. Essas são as grandes reformas que nós precisamos fazer. Deputado Ido Rocha, a oposição não quer votar a reforma da Previdência de jeito nenhum. Agora, a base do governo também existe muita dificuldade. Você acha que na base do governo é possível convencer a votar esses dois pontos, a unificação com o sistema do serviço público e também a idade mínima? Claro, porque a maior parte dos parlamentares, dos deputados, querem acabar com o privilégio de alguns marajás do serviço público. Lembremos que em 89, o primeiro presidente a ser eleito foi prometendo acabar com os marajás na redemocratização do nosso país. E ainda continuam os marajás no serviço público, aqueles que ganham grandes salários e levam esses grandes salários para a aposentadoria, enquanto que aqueles que contribuem para o regime geral têm um limite em que ele pode vir a receber com uma aposentadoria que é ao máximo 5 mil reais. Então, é isso que se quer também com o serviço público, que seja igual, porque todos são trabalhadores, tanto do serviço público como os trabalhadores da iniciativa privada. Então, é se igualando, acabando com os privilégios, porque os brasileiros são mais prestigiados do que os outros. Não pode haver isso, tem que ser todos tratados da mesma forma. E, com relação ao corte, o próximo governo que vier, caso não haja reforma da Previdência, não terá dinheiro para pagar o Bolsa Família. Não terá, porque o dinheiro da Seguridade é o mesmo. É o que se gasta para a Previdência, é o que se paga a Bolsa Família, é o que se paga o SUS. Então, no momento que você aumenta o déficit da Previdência, como esse ano, o orçamento da União, só o déficit da Previdência é que vale a 60% do gasto total que o país vai, que o governo federal vai gastar, que os brasileiros pagam em tributos, apenas com o déficit da Previdência. Então, isso significa dizer que tem menos dinheiro para a saúde, para o SUS, para aqueles que estão na fila esperando uma cirurgia, menos dinheiro para a Bolsa Família, para os programas sociais. É isso que tem que se entender. Então, nós temos que adequar para que todos os brasileiros sejam beneficiados com o recurso público, não apenas uma pequena parcela. Ok, deputados, nós vamos continuar acompanhando essa discussão sobre a reforma da Previdência, que o governo tem a intenção de aprovar na Câmara até o final do ano. Vera, mas agora nós vamos falar de outro assunto, que é segurança pública, muito discutido essa semana e votado aqui na Câmara, né, Vera?